Música Boa noite, o Plano Notícias está de volta. Neste final de semana, o Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, foi invadido e furtado na região central de Poços de Caldas. De acordo com os funcionários, ao chegarem no local de trabalho, se depararam com as grades de ferro retiradas da parede e com a janela arrombada. Do local, foram levados uma televisão, dois notebooks e uma câmera fotográfica. O boletim de ocorrência foi realizado, mas os suspeitos ainda não foram localizados. Este é o segundo caso de furto envolvendo prédios públicos em Poços de Caldas em cerca de 15 dias. Há duas semanas, o PSF Caio Junqueira também foi invadido e teve as grades das janelas de ferro cerradas. Agora, a cotação do café. O mercado cafieiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 845,00, variação negativa de R$ 10,00. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a R$ 188,30, variação negativa de R$ 4,15 de dólar. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Tchau. Tchau. Tchau.